Tenho um botiquinho de esquina, cerveja e pinga depois de um dia inteiro de trabalho, já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Seguro o vosso legado que já esqueceu do coração Porque eu nunca mais apareço até agora que eu tenho Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 9-9-12-5-0-0 Eu e a Bahia mais um mês Que estou bloqueado Eu e a Bahia mais um mês Quando eu chorar e não vou dar a sua vez Que estou bloqueado Eu e a Bahia mais um mês Eu e a Bahia mais um mês Eu e a Bahia mais um mês Eu e a Bahia mais um mês